Tá todo mundo meio estressado, meio ansioso e muitas pessoas têm chegado ao consultório reclamando de dores nas têmporas. Então essa dor nas têmporas, ela pode estar relacionada com essa tensão, com o estresse, com a falta de sono. Pessoas também que estão fazendo dietas muito hipocalóricas, jejuns extremos também podem sentir isso. Mas a dor nas têmporas, se for acompanhada de febre, de tremores, ela tem que ser investigada. Porque pode estar relacionada com problemas no fígado, com inflamação do cérebro, com nevralgia do trigêmeo. Então se a sua dor for exclusivamente emocional, se ela for exclusivamente nutricional, um psicólogo ou nutricionista vão poder te ajudar. Agora se é uma dor que está junto, acompanhada de febre, de tremores, de rigidez muscular, rigidez no pescoço, procure imediatamente um médico. Obrigado. 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 Obrigado.